Retorno de herói. Lady Pharah Morgana retornou na missão com o rosto líbido e não me contou nada a respeito dos segredos do velho sábio. Suspeito que sejam terríveis demais para serem compartilhados. Decidi não forçar nada, até mesmo nós, desinfortunados, merecemos ter um ou dois segredos. Tá louco? Só vai ter um pessoalzinho que vai ter que descansar agora aqui. Quando é atingido por um inimigo, eu ganho 10% de dano da arma, só que esse inimigo até o fim de encontro. Pode ser. Os dois aqui é bom. É, aparentemente dá para você ter todas as passivas de uma habilidade. Então, ótimo. Vou ter aqui só para testar. A Pestrela Atagadora A Pestrela Atagadora E agora estão muito assustados para fazer a colheita. Segundo a lenda, o monstro... O monstro... O monstro... O monstro... Era um cavaleiro caído. Amaldiçoada por seduzir uma sacerdotisa da Dama do Largo. A Pestrela Atagadora sofrerá por toda a eternidade, até ser derrotada por um desafio de Digno. É a Pestrela Atagadora, exatamente. É que você vai enfrentar o ADM da Shokin. Nessa batalha. Vou mandar o Brunor. Vai, Brunor. Para abrir o caminho para o centro da Pestrela Atagadora. Espera, 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 detém a contagem, eu preciso ver depois. Inclusive a minha arma que eu deixei na porta, eu preciso tirar, né? Aí agora eu posso colocar para o Cavaleiro Negro uma arma pica. Ah, é level 15. Aí me quebra o jogo. Eu não tenho esse material para fazer a parada então. Qualquer razão, eu tenho a rita do Tome. , Portugal Lombo e Batalha Hadron. Eu não tenho essa impressão que tem outras animais que sãois que não problema. Ele não tem uma Natasha só, ele não tem um Cheers em um Luiz inteiro. Isso aqui, foda-se, pode vender. Somente sábio. Você vê que eu já sou o monitor do AMAN, então não preciso. Então realmente não preciso comprar esse dele. Agora dá pra gente fazer aqui. Vamos agora com a Morgana. Cavaleiro Negro, pelo amor de Deus, fica vivo. Dois turnos da batalha. Se for possível. Pelo amor de Deus, Cavaleiro Negro. Eu sei que todos te odeiam por uma razão desconhecida. Mas precisamos que você fique vivo. Ah, eu tenho que fazer a batalha, eu esqueci. Só para de falar. O reino do Unseili. Eu desejo que eu pudesse falar com essas noites de novo. Mas não é possível nesta caverna. As sombrazadas derramam o meu poder. O reino do Unseili. E aqui você está, como eu esperava. Miserável. Criaturas loucas que pensam que possam ambushar o Unseili. Vocês fãs. Nós somos mestres de esconder. Como que a gente vai te buscar usando uma full plate, minha senhora? Na moral, mano. Vamos ver o que essa palestra tem aqui agora. Ahn... Nós somos mestres da luta. Luta? Eu não lutar com você. Por que eu? Eu tenho meus servidores por isso. Onde eles estão? Não vejo ninguém aqui. Que é exatamente como eu queria ser. Estou esperando sua comandão. Muitas oferências. Muitas oferências. Muitas oferências. Muitas oferdas. Muitas de castelle. Muitas Das colocar. Muitas de Estilo e Câ庄. Eu ia ajudar contra o arqueiro ali mas a oportunidade que surgiu aqui é melhor O que diabo esse cara aí mano Eu tenho uma infera que realmente fez faculdade aliado A morganda sim ela é muito forte mas ela não anda nada por si Bichinha soft pra dar dois passos Que ela consiga bater Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você tem um nome humano normal? Eu não sei Eu não me lembro Meu pai era Smith E minha mãe Eu não sei Calma Calma primeiro me explica o que você acabou de fazer Você não parece um prisioneiro Você é um changeling? Todo mundo está um prisioneiro aqui Você não pode ver o que eles fizeram para mim? Mas eu ainda sou um humano dentro Você é um changeling? Sim Eu acertei sem querer Eu acertei sem querer Foi mal Eu acertei sem querer Eu acertei sem querer Eu não sei por que você está aqui Mas eu te ajudar Então eu vou deixar essa cave Então eu vou deixar essa cave Por bem O que você está fazendo aqui? Ajude-nos Você precisa ganhar minha confiança Para que eu fale mais Esse cara eu não vou querer ir na minha corte não Vai sair fora Eu não consigo andar É Esse caminho leva a que os batalhadores da cave Ou a sua parte Eles sabem sobre você E os inimigos são os mestres do ambush Olha Esse gigante é o Nite Wolf O campeão da vinte Ele não consegue falar Mas não se afirma Ele não consegue afirmar Mas não se afirma Ele é morto Bebez Ele é imune É empurrão Mais um outro aqui não Eu nem vou dar fraqueza nele agora Porque eu vou ter que virar Nesses caras que apareceu atrás da gente Que um eu vou levar? Não Dizem Eu vou ser Falei Muito Falei 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 Eu não quero tirar a armadura do jovem ali. Os caras são perdidos na tática de bater e correr. O que é isso aqui? Ah, eu dei para o chão também. Ah, eu dei para o chão. Ah, eu dei para o chão. Tome. O deus irá ser colocado. O night-wolf é o maior vento do vento que o Ciri nunca criou. Ele era pensado ser diferente do resto. Esse cara, para mim, ele está falando que nem o Night Stalker do Dothar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O night before she could give birth to him, the Unseelie loved him inside, keeping him alive by magic, and forcing him to feed on his mother's dead flesh. O night before she could give birth to him. O night before she could give birth to him. Eu acho que o toque da lua deve estar na sala mais abaixo possível, então... Não vou perder tempo. Eu pensava que você ia chegar tão longe dentro da minha cava. Deixe-me ver o que mais você pode fazer. Ambos! Pode ser também. Aí na minha mente veio primeiramente o... O Night Stalker do Dota mesmo. Muito parecido. Ah, eu ia ter dado investido. Eu ia me matar. 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 E, é? O Lua está ali. Você quer recebe o levação da sua alma�ta. Eles estão Rio Grande do Mundo. Esse é o domo do ακätar. Então bora, não precisa explicar aqui não, no caminho você fala. Vamos ver. Vamos ver. Vamos seguir para cá. E virar aqui. Vamos ver. Impressa-me mais um pouco e você pode ter minha atenção completa. Oof. 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 Eu posso pegar eles todos. Você pode me matar! Gente, eu não matei nem esse grupo aqui ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá todo mundo com a vida cheia, mas ele aparece na batalha, aí todo mundo quer matar ele Coisa de louco, inclusive eu tô atordoado com o Mordred, porque eu sou imune atordoado Ai, foi O que estamos esperando? Para os meus pais O que? Esse cara aqui explode e congela, é muito vacilo Estou esperando seu comando Estou pronto para lutar Pronto para lutar O que? Fio e ferro Power e glória É só se eu fazer esse daqui Acertando os dois, tá? O que é o seu comando? Pronto Tão tantas oferências Eu estou aqui para salvar O que estamos esperando? Olha isso cara, o cara aparece na tela e os cara viram nele, o que está acontecendo? Está errado, não é possível Não tem como O cara morre O cara morre, 15 de vida O lugar que eu tenho que vir com certeza é aqui, deixa eu ver se consigo descansar nessa fogueira que tem aqui atrás Ou eu vou ter que lutar com mais 50 pessoas antes disso Se eu tiver que lutar de novo eu vou loadar, por que é pela amor né velho Se eu tiver que lutar de novo eu vou loadar, por que é pela amor né velho Acho que na reunião do time de level design desse jogo que os cara sentavam e falavam assim Mano, o que a gente põe nessa sala aqui velho? Ah, põe mais um combate Mas a gente não acabou de botar um combate na sala anterior? Não, mas põe o outro Não tem problema Até buguei o jogo no load Não era para essa mulher estar aqui, era para eu estar do outro lado Era para ela estar aqui Bem feito, termine seu trabalho, humano E nós podemos falar Eu te perdoe no santuário Que maravilha Tower and Glory O detalhe é que ele loadar o jogo também fez ele travar 200% Tua Estrela Trata A Tua A Vai explodir bem longe de mim, de preferência. Time to feed the ravens. Deixa eu adivinhar, mais inimigos. Ah, não. Faça sua mente. Muitos oferecimentos. Quero que eu vou levar? Isso aí é tão longe ainda. Quero que eu vou levar? Quero que eu use esse negócio aqui de matar esse daqui, primeiro que você não vai matar e depois ele vai explodir. Se eu chegar perto de usar esse outro eu com certeza mataria. É melhor você voltar, senão você vai morrer de verdade. Esse daqui só para fazer o cara sangrar. Dumbled congelamento, aí sim. Já para mim? Encontre! Seu Senhor? O que é isso? O poderável é o poderável. O que é isso que dá dano? Na morte. Têm tantas oferências. Se eu der um passinho para trás, uma flecha das que mata, mata. O cara fica congelado de novo ai. A gente volta para trás aqui de novo. Para não ter esse vídeo morrer. Seria mais fácil se o Cavaleiro Negro não fosse tão focado. Agora a gente vai fazer uma cortilada ele... Seu Senhor. Para Camelot. Têm tantas oferências. Segura Mordred. Para Camelot. Para Camelot. Têm tantas de inimigos. O meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega-me um golpe. Tchau, tchau. Comece a falar e veremos como isso termina. Você claramente quer algo de mim, o que é? Ajudar como? Eu vou te ensinar com o dono da luna. É só isso. O resto é em você. Vá para o coração da luna e matem o verde na noite. Se é só isso, nós devemos começar a cerimônia agora mesmo. Já era. Não sei o que eu ia fazer. Ela queira pedindo ou não. Finalmente, eu posso deixar esse lugar atrás. atrás. Ice Fang. Você me serviu bem. Mesmo com a sua desculpa. Nice! Free! Leave sua cave, humanos. E nunca voltem. Tchau, tchau. Ser Brunor Lenoir retornou para derrotar a besta que em Latgadura. Quebrando a maldição eterna. Boa. Agora é a hora de tratar os ferimentos. Ué, você tá machucado, meu filho. Dá pra tratar você, não? Agora ganha 28 PV temporária por um turno. Cadeia de raio. Cadeia de raio sem pux. Mais densidade da praga. Praga causa vulnerabilidade. Sim, por favor. E aí, você tem verde. Dano de queima. Você não causa queima. Esse é bom pra você. Mais que da PV, então eu vou chutar com ele por enquanto. Vai ver 16 a próxima, meu Deus. Resgate do bardo. Dinas Pouus, ou Pói, sei lá. Era uma fortaleza no país de Gares, na Britânia. Até se foi saqueada pelos romanos de Emoraco. E torturaram horrivelmente e crucificaram os sobreviventes do massacre. Em uma reviravolta sombria do destino, o Graval do Sol também existe em Avalon. Mas mesmo nossos cavaleiros preferem manter a distância. Por isso, os ruínes abandonados logo foram dominados por uma trilha de pictos renegados. Recentemente, eles sequestraram o bardo lendário e o forçaram a cantar em um festival bárbaro, chamado de Cura de Mir. Ao que parece, libertar o bardo em Columni é um verdadeiro desafio para o cavaleiro. Resolvendo os assuntos com um duelo, resolvendo os assuntos com uma contenda verbal entre o cavaleiro e o chefe picto. Toma de duelo, né, velho? Quem pode duelar pra mim? Quem que eu vou deixar treinando aqui agora? Provavelmente os que estão bem level baixos, né, que eu vou usar. Expansão 2. Acho que dá pra pegar esse aqui também. Já ponho o príncipe Eric pra treinar também, que ele tá low level. 5 projeitos de vitalidade permanente para cada herói e possui o herói. E aí, olha só. Eu já tinha que botar assim, tudo o que você pode ver. Sim. E aí, olha só. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. Vontade de ruxar a missão principal. Agora acho que aqui a gente vai pegar o Rei Arthur, né? Terceiro. Tchau. Escobado no coração da floresta, o santuário mais sagrado e terrível do Shea em Avalon. Eu pergunto qual forma e forma meu velho inimigo levará esta vez. Mas estou pronto para destruir o seu brilhante em mim. Avalon. 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 Esperou que ganha 10% de dano de arma na próxima missão. Simbora, senão não tem graça. O último fragmento do Nempocheiro, vamos ver se agora vai dar um desafio. Isso é incrível, eles têm chegado o lugar mais bem escondido em Avalon. Isso funciona, aqui estamos. Vamos enfrentar o Cavaleiro Verde agora, hein? Prove, temos uma legenda para matar. Vamos fazer um save a parte aqui. Forza Lady 2. E deixa eu fazer a batalha rapidão aqui. Aí eu vou no banheiro também antes de fazer a missão. Minha câmera desfocou e eu não tinha visto. Vamos ver se ela está pré-escondida aqui. Águia! É muito fácil. Forza Lady 2! O que é isso? Belezinha, deixa só outra batalha rolando aqui Aí vai dar uma aí na banheira Pra ele tá ver como é que tá meus gatos também Deixa agora ter inimigo em cima da gente aqui Já volto, pera aí gente Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Me pediu para entrar Vou pensar de gênero é pique Eu sinto que essa galera realmente não quer que eu entre aqui Algo me diz Talvez alguma coisa esteja me dizendo que nós não somos bem vindos Beleza Beleza Vamos lá, cover to cover Beleza Beleza Poder e glória Beleza 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 É que tá bem quente hoje também, mano. O que é isso? Cutilada elétrica aqui Dois vidas fazem Você já morreu Ela não dá até a oportunidade de se eu me mexer E você acha que também não Achei pra eu vir pra cá e soltar aqui, não? Vem com o Senhor Poder e Glória Ah, por um pixel Eu estou pronto Tá acabando, você tem mais um arquivo Caramba, meu parceiro Então E eu morreu Onde estão Onde estão? Mais perto do que você pensa O tempo chegou Eliminar os humanos Caramba, troca Acabou ela primeiro Top 10 traições dos animes Que ninguém esperaria Tem uma surpresa Que pegou todo mundo Assim Uou O galera que está em casa Todo mundo olhou assim Nossa, é impossível ela ter traído a gente Você é a espécie do futuro da Unseli, eu não deveria gastar tempo com uma espécie como você. No problema disso, eu deveria deixar você destruir o reino verde. As ações de me ajudaram em qualquer maneira. Isso é, depois de tudo, o objetivo aqui, o rei humano. Está terminado. Eles estão mortos. Eles morreram um rosto. Venomoso e trechoso. Nós não temos tempo para procurar ela. Nós temos que chegar ao coração do Deepwood. Segue-me! Eles devem ser os primeiros humanos a ver esse lugar sagrado. O coração não é uma parte completamente de Avalon. Mas a sua presença ainda parece que eu fui atrapalhado por um刀. Eu já ouvi tanto sobre você, Bane Britannia. Eu já vi seu vencedor. Por que você está lutando meu guarda? Por que você poderia ser tão ignorante? Você ainda pode sair do caminho. Eu acabo todo o verde que eu quero. Você acabou confirmado. Por que você não tem ideia do que é o verde. Mesmo esse nome é tão errado. Tão... ...humano. Não que isso importe. Não que isso importe. O que você está aqui é o espírito do Xi. A manifestação do Deepwood. Algo antigo. Algo antigo. Algo... ...o seu morto morto. O rei do Xi. O homem humano. Eu sinto o seu medo e malice em meus cânceres. Tudo o que ela faz. Algo antigo. O rei do Xi. Algo antigo. Algo antigo. Algo antigo. Algo antigo. Algo antigo. Algo antigo. E eu não vou deixar você destruir nossa árvore. É impossível. O espírito que você chamou o Green-Eyed é o último guardião deste lugar. E só a minha morte pode evocar um protetor. Bom, estamos ficando sem opções aqui. Eu estou com medo. Você está certo. Eu entendo a sua motivação. Mas ainda, eu tenho que parar você. A primeira coisa é explodir esse portal dele ali atrás. É, ele vai colocar reforço. Estou pronto. Ah, é esse cara que jogou o Cavaleiro Verde? Eu achei que ia ter que matar esses dois para que eu pareça o Cavaleiro Verde. Sem problemas então, amiguinho. Eu preciso acabar com o reforço e a gente começa a brincar de verdade. Vamos lutar. Muita fake news. Muita fake news. Dar dano nele e causa dano no... ...em carinha. Ele falou que eu tenho que matar ele para... ...para você matar a parada. O cargo de casa é congelado. Eu não vou conseguir destruir nesse turno a parada. Eu não vou conseguir destruir nesse turno a parada. Vai fazer o que ali? Seu erro foi me trazer mais perto dessa pedra, amigo. Estou esperando. Faltando. 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 Dele, faltando. Faltando. É. Valeu. O que você está procurando? Neo, antes do seu rei Eu vou pagar Ah, está de brincadeira O cara congelou todo o mundo Rouba mais Sem nem como bater Pimba A CIDADE A CIDADE Está vivo Tente não morar hoje Encontrando seu comando. Faça sua mente. Você vai tomar um daninho gostoso em... Ah, eu não tenho ponto de ação Essa porra de sigilo Na moral velho Muito quebrado isso ai produção Totalmente broken A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAKE UP YOUR MIND A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música sailing Música dan Demé Vai se curar Faça sua mente Eu sou um fã É quebradíssimo essa porra O cara congela todo mundo no turno Eu sou um fã para lutar poder e glória vou nem tentar agradecer mas obrigado ai a co a o o o o o o o as E aí, mano, a cara não mora o rosto. Ai 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 ai. É muito legal congelar o time inteiro e dar uma ginária que você tem que sair do lugar para não tomar o dor. E aí, mano, a cara não mora. 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 E aí, mano. E aí, mano, a cara não mora. E aí, mano. E aí, mano, a cara não mora. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, eu vou guardar a ponta melhor porque ele está dando um choque toda hora, velho. O poder e a glória! Esse aqui dá um segredamento bacana quando pega. Vamos lá! O que? Seu Senhor? O protagonista está congelado em cima da magia. Oh, make time! O que? O que estamos esperando? O que? O que? O que? O Camelot! O que? 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 O que é isso? O que? O que? O que? Você tá fazendo... mais difícil que o boss. Todo mundo precisa de você quando eu tô fazendo raio. Hoje tá foda, mano. Ah, só um segundo, gente, peraí, velho. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? 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 Pente Vontade Ele parou de dar... golpe de apresentade? Pronto Pronto O que? Eu posso levar eles todos Vou deixar ele vulnerável e eu morro ainda mais dentro Eu acho que tem dois stuns que eu vou matar aí dentro que eu invoco o portal E eu acho que dá Faltou só um golpe corajoso aqui agora Faltou só um golpe corajoso aqui agora E agora? Deixa eu ir O que estamos esperando? Arthur's third chart is gone But something is wrong So wrong The death of the Green Knight Feels like a blow that has fractured Avalon And the darkness of the void beyond is trickling through This is not what was supposed to happen Ah, dá pra lá, eu sei que sou a espada que dá errado né? Tudo bem Vamos ver o que a palestrinha vai querer agora Tudo que você tinha que fazer foi matar O que você está falando? Tem um Shard left E tudo está terminando Você deve ter lançado algo Quando você matou o Green Knight Foi a única tarefa que eu te deu Estúpido mortal Enfim disso O que é o seu nome, minha senhora? Não se esqueça quem está aqui Quem está, na verdade? Vamos dizer Vamos dizer Não é sua culpa Ainda Os Fomorians estão retornando Retornando de onde? Os Fomorians 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 Mais um P.A. de Movimento, você, reduzir o custo do globo, mais 3 de armadura quanto o globo estiver ativo. Redemoinho, Dona de Arminha de Dados Antecentes, pode ser útil. Alcance do Disparo, reduzir o custo do P.A., Dagonete, Alcance Amplo, Nervo Mental, é bom. Menos danos de feitiços recebidos, não apanha a praga, só isso que eu ia muito focado em praga. Colocando chamas, que é bom. O que é que eu vou treinar aqui agora? Já tem dinheiro pra fazer torneio, velho. É tão fodido que a gente voltou. Concede XP, equivalente a metade do nível, é o herói. Deixaria você bem perto do level 14. Deixaria você bem perto do nível 14. Deixaria você bem perto do nível 14. Certo, salva essa bagaça aqui, nem acredito que voltamos vivos. Crepúsculo dos Deuses, mensageiros enviados pelos druidas estão falando de um ritual antigo que poderia fortalecer muito a névoa protetora que cerca Avalon. Isso não impediria a incursão fomoriana, mas poderia nos dar tempo para nos preparar para a batalha contra Baelor. Para ter sucesso, os druidas devem realizar o ritual por sete noites e dias. Eles querem que eu empreste alguns cavaleiros para oferecer proteção. Tá bom. Mais cinco mil de ouro, mas menos um de lealdade para todos os heróis. Decreto. Dependente de como tiver a lealdade, isso não representa muita coisa não. Super de boa, na verdade. Tô falido de ouro aqui, mano. E agora como a gente tá no capítulo quatro, eu acho, eu vou dar uma boa de uma grindada para a gente seguir. Que agora tem que ser um level de dezessete aparecendo. A missória eu fiz ainda. Então provavelmente na próxima de jogar vai ser só grind. Mas hoje, infelizmente, eu não vou ter mais tempo para jogar, gente.